A história de Alcântara mudou, e a história do povo de Alcântara vai mudar. Porque agora que nós conseguimos legalizar o quilombo de Alcântara, agora que nós conseguimos legalizar as centenas de comunidades, agora vocês passam a nos cobrar. Ao receber o título, vocês têm direito agora. Nós temos que cuidar de algumas coisas, educação, por exemplo. Nós temos que escolher algumas comunidades, fazer algumas escolas, e colocar ônibus de qualidade para transportar as crianças para ir para estudar, para levar as crianças e para buscar as crianças. Vamos dar um tratamento civilizado numa parte de povo, homem e mulher brasileira, que estão esperando justiça desde 1980, quando vocês foram expulsos do território com vocês. Agora, vocês podem olhar na frente do espelho, com toda a família, e dizer, nós voltamos a ser cidadãos e cidadãs de primeira classe nesse país. Nós temos direito e vamos exigir.